Como começar a trabalhar com o BIM hoje? O primeiro ponto que você precisa entender é o seguinte A tecnologia BIM não é um software Você vai ter diversos tipos de softwares que vão estar dentro dessa tecnologia Mas o primeiro erro que o pessoal comete é Ah, eu quero começar a trabalhar com o BIM e vou querer implantar tudo no BIM agora Vou deletar o AutoCAD, vou deletar todos os softwares e tudo vai ser BIM agora É assim? Não é? Você precisa entender os passos que a sua empresa desenvolve E outro ponto, o que você precisa para estar migrando aos poucos Então o primeiro ponto pessoal, como você sabe o projeto nasce a partir do projeto arquitetônico O primeiro ponto é esse Então o primeiro ponto é, em vez de você já ir migrando tudo de uma vez Começa pelo projeto arquitetônico, desenvolve ali dentro do Revit Matou aquela situação, entendeu, já viu como é que faz Agora vamos para a AutoQI, vamos pegar por exemplo o QI Builder Fazer o projeto elétrico, depois o hidrossanitário, depois o estrutural no Iberic Então você precisa estar dividindo aqueles projetos Você precisa estar dividindo ali aquela sua atuação Dentro do escopo da sua empresa, do que é que você faz para ir implantando aos poucos Um outro ponto também que eu vejo que o pessoal erra muito em relação à implementação do BIM Que é que todo mundo da empresa aprenda tudo E você não precisa disso, as pessoas precisam aprender aquilo que elas vão executar Então se a pessoa só desenvolve projeto elétrico, deixa ela aprender bem sobre aquilo Óbvio que ela vai ter que aprender sobre o projeto arquitetônico, óbvio Mas ela não precisa estar entrando a fundo no estrutural, no hidrossanitário Então divida, faça por etapas para que tudo flua com muito mais naturalidade Beleza? Então essa é a nossa dica Se você quer aprender sobre BIM, como implantá-lo na sua empresa E aprender o passo a passo, desde como você abre o Revit Começa a trabalhar com essa ferramenta maravilhosa Clica no link aqui abaixo e vem comigo, vem para o Layout Online Valeu!